Olá pessoal, boa noite, você que está no canal, obrigado, você que está acompanhando pelo Instagram, pelo Youtube, obrigado pelo carinho da sua audiência, já estou aguardando aqui a secretária Luciana Soares para que a gente possa conversar sobre agricultura, dia do agricultor, foi agora, recentemente a gente comemorou o dia do agricultor e a gente vai conversar um pouco, tanto sobre o dia do agricultor, quanto sobre um pouco do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca no município de Caxias, a gente sabe que é um trabalho árduo, toda uma infraestrutura que precisa ser mobilizada, toda uma logística e a gente vai saber como é que esse trabalho vem sendo desenvolvido em Caxias. Estou aguardando aqui a secretária Luciana, para que a gente possa conversar, para ver aqui, para localizar aqui a nossa secretária. Enviar aqui o convite para ela. Oi, Julimar. Oi, Julimar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vi aqui que o áudio não está saindo. Muito bom aqui. Muito bom aqui. Pronto. Pronto. Como é que está o áudio aí? Está chegando legal? Está bom, é porque eu estou com fone de ouvido aí. Fone de ouvido aí. Ah, tá. Muito bem. Então, para quem vai acompanhar e vai entrando aí ao longo da nossa conversa, eu vou conversar a partir de agora com a secretária Municipal de Agricultura e Pesca de Caxias, Luciana Soares, secretária que ela é bem atuante, né? A gente tem que conhecer, né? E secretária, ela é engenheira agrônoma, especialista em genética e mestre em agricultura tropical. Eu queria só saber, primeiramente, como é que a senhora se interessou por essas áreas, né? O que é que despertou? Você se inspirou em alguém? Como é que foi isso? Na verdade... Primeiro, boa noite. Primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Na verdade, eu tive formação de área em engenharia agrônoma. Para aí, está dando retorno. Está dando retorno para o YouTube. Sim. Está bom aí? Está bom aí? Está. Está chegando o áudio aqui, direitinho. Eu me formei e fui direto atuar na agricultura patronal. Tenho tipo de especialização atuante. Então, passado um tempo trabalhando, passado no Maranhão, eu tive a necessidade de me especializar. A genética é uma área muito importante porque o país cresce a população cada dia, né? Cada dia, né? E a genética... E a genética... O seu áudio está baixo um pouco. Está baixo? Está baixo? Está baixo um pouquinho o seu áudio. Pronto? Pronto? Melhorou? Melhorou? Tá. Está melhor. Sim. Então, essa área... Essa área... Muito importante. Quando eu era estudante, eu sempre era me interessado. Então, eu comecei a fazer... Então, eu comecei a fazer... Uma especialização em... Mais especificamente... Mais especificamente... Bem na época que eu estava... Bem na época que eu estava me entrando lá. Federal do... Federal do... E achava interessante... E achava interessante a ação. Eu tinha retornado... Retornado... Retornado para cá. Retornado para cá. Na época de trabalhar... Trabalhando na região do mar... Na região do mar... Realmente... Soja... Realmente... Soja... Comodos... Comodos... A realidade totalmente... A realidade totalmente... Ela é... Ela é... Hoje em dia... Hoje em dia... Um cinturão de soja... Um cinturão de soja... E quando eu comecei a ministrar... Quando eu comecei a ministrar... Eu senti... Eu senti o desejo... Eu senti o desejo... De escutar mais... Então, a partir daí... Eu fiz tranual... Eu fui trabalhar... Aí comecei a trabalhar... Aí comecei a trabalhar... Com agricultura familiar... Passei um tempo... Passei um tempo na área... Na área... Trabalhando no estado do Maranhão... Do Maranhão... E senti... A necessidade... A necessidade... De nós... De nós... De nós... Do campo... Do campo... Para fazer um mestrado... Para fazer um mestrado... Eu acho importante... Cada vez mais... Mais... Do acesso à educação... E assim... Estudar... E assim... Estudar... É demais... E eu me senti... Na necessidade... E eu me senti... Na necessidade... De atrado... A minha... A minha profissional... Profissional... Isso é muito boa... Quando eu já estava... Quando eu já estava... Foi me feito com... Isso... Eu fiquei muito feliz... Eu fiquei muito feliz... Porque eu vejo a minha cidade... É muito grande... Muito grande... E... Banhada por dois... Banhada por dois rios... Rio Itapécuru... Rio Itapécuru... E o Rio Parnaíba... Rio Parnaíba... É uma cidade... É uma cidade... Eu não podo considerar... Pode considerar... Mas eu... Eu fiz... Desenvolvimento da agricultura... Desenvolvimento da agricultura... Do meu ponto de vista... Do meu ponto de vista... Era muito pequeno... Então... Eu me senti... Eu me senti... Desenvolvimento da... Com o convite... A... 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 Para ver se a gente dava... Principalmente... principalmente a questão da que é a nossa maior produção. Eu posso afirmar que todos os 80% estão considerados familiares. Secretária, estão dizendo que o som está baixo. Você poderia sair e entrar de novo? Só para ver se melhora. Vamos lá. Vamos ver aí. O pessoal está... Lara Coelho, que está dizendo aí. O som está abaixo. Está ruim. Vamos ver se melhora. Vamos lá. Vamos ver se a conexão... Ah, sim. Melhorou? Melhorou? Está ótimo agora. O áudio... É porque ele dá retorno aqui. É porque ele dá retorno aqui. Não dá para escutar pelo celular. Ah, você está conectado, né? Está conectado. Está, ele é conectado. Está, ele é conectado. Ah, beleza. Não, mas o áudio está bom. Agora está melhor. Só resgatando aqui, foi no último dia 6... Ah, não. Foi no dia 14 de abril de 2018, que a senhora assumiu lá no... Foi no dia 13. Foi no dia 14 mesmo. Foi no dia 14, se eu não estiver enganado. Literalmente, eu assumi. Literalmente, eu assumi. Sim, dia 14. Sim, dia 14. Acho que... De lá para cá, eu tenho observado, assim, muitas ações que foram desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Pesca, né? Você deu uma... uma mexida, né? Você tem a... Quero parabenizar, inclusive, a equipe. Você tem uma equipe muito técnica. Eu queria que você começasse falando sobre o material humano, né? Que vocês têm para poder assistir a... Para poder desenvolver as outras coisas, né? Porque sem o material humano que vocês têm... A Secretaria, ela está composta, ela está constituída por que profissionais, né? Olha... Olha... Hoje nós temos... Hoje nós temos... Mestres... Doutores... Doutores... Na área de agricultura... Na área de agricultura... Nós temos a parte da mecânica, que é aquele pessoal que não para nunca... Nós temos os técnicos agropecuários e agrícolas... E todos... Todo esse pessoal... Foram os nossos motoristas... São todos imbuídos no propósito de... Fazer o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura... No sentido de gerar renda para o agricultor... Porque dentro das secretarias do município... A Secretaria Municipal de Agricultura é uma das poucas que gera renda diretamente para o assistido, né? Nós somos uma secretaria que busca o desenvolvimento das pessoas que nos procuram... Para que no futuro eles venham somente... Passar para tirar alguma dúvida e que eles atrelem... Aquele conhecimento adquirido quando vão nos procurar... A sua renda, né? Esse é o papel da agricultura... A gente visa não trabalhar com pessoas no sentido de só alimentá-las... A gente quer que além do alimento... Essas pessoas possam gerar renda com a produção agrícola... Então a nossa equipe é uma equipe multifuncional, né? E a gente agradece sempre o entendo de todos eles... Desde o vigilante... Está 24 horas lá fazendo a vigilância da secretaria... Até o mecânico, motorista... O pessoal que faz parte da coordenação do PAA... As secretárias... Os técnicos e engenheiros agrônomos... Que tem uma formação acadêmica muito positiva na secretaria... A nossa preocupação em levar a assistência técnica... E principalmente a extensão rural... Para a cidade de Caxias... Que motivou a formar essa equipe... E graças a Deus a gestão pública... Ela entendeu a real importância de uma secretaria de agricultura para o município... A senhora se sente com bastante independência para atuar... Para dizer mais ou menos para que rumo a secretaria deve trabalhar... Sim, essa independência nós temos... Graças a Deus... Mas a minha parte mais é a área vegetal, né? Mas nós temos lá na agricultura técnicos que são mais imbuídos no sentido da área animal... Não é muito a minha área, né? Mas nós entendemos a importância da área animal... Com psicultura, caprinocultura... Suinocultura, suinocultura... A agricultura que nós temos projetos em andamento, né? Fora a parte da produção vegetal, né? Porque a agricultura... Porque a agricultura... A agricultura não... Mas especificamente a profissão de engenheiro agrônomo... Ela pega inicadeiras... Eu tenho colegas que trabalham só com segurança de trabalho... São papógrafos... Eu tenho colegas que foram para áreas da parte animal, né? Não entendi nada da parte vegetal... Tem o pessoal das construções rurais... Então, assim... A agronomia é uma área muito vasta... Tanto é que da própria agronomia... Tanto é que da própria agronomia... Saiu a medicina veterinária... A zootecnia... Engenharia de pesca... A própria agronomia... São cinco... Estou esquecendo demais... E a engenharia florestal... Engenharia florestal... Essas cadeiras... Essas cadeiras... Todas nós pegamos... Todas nós pegamos... Na engenharia agronômica... Na engenharia agronômica... Então, cada um vai para um viés diferente... E a nossa equipe multidisciplinar... Faz com que... A secretaria não fique desassistida de forma nenhuma... Em todas as áreas que abram de agricultura... Um dia desse... Me chamou bastante a atenção uma fala sua... Quando você disse que... O que o agricultor... Qualquer pessoa que quiser fazer... O que ele bem quiser... Na agricultura... Vocês estão dispostos a estudar com ele... Essa possibilidade... É verdade isso? Como é que... Sim... Como é que é possível? Sim... Sim... Nós sabemos que a agricultura... É um conjunto de fatores... É... Não depende só da mão humana... Não depende só da mão humana... Depende de uma série de fatores... Que às vezes a gente nem consegue interferir... Como o clima... O solo... Entre outros... Entre outros... Então, assim... Todas as vezes que nós temos... Solicitados por algum agricultor... Nós vamos estudar com ele... A possibilidade dele realizar... Aquele projeto dele... Projeto dele... Obviamente que não vai dar para plantar maçã em caixinhas... Maçã em caixinhas... De esperar, talvez... Para que isso possa acontecer no futuro... Porque o melhoramento genético está aí... O que a gente acha que não consegue fazer hoje... Daqui a 5, 10 anos pode ser uma realidade... Então, esse sonho que o agricultor tem... Construir o projeto dele... Construir o projeto dele... É um sonho que a gente não pode nunca... É... Diminui-lo... Diminui-lo... Não é à toa que hoje... Nós temos grandes produções de soja... Em áreas que não têm... Nenhum perfil que antigamente não tinha... Áreas de serrado são áreas totalmente destruídas... De adubação... Um homem conseguiu, em cima do estudo... Realizar essa proeza... Então, assim... O que não pode ocorrer hoje... Pode ocorrer amanhã... Então, por isso que nós estamos dispostos... A sempre... Trabalhar com o agricultor... Já teve projeto, assim... Que vocês chegaram à conclusão... De que não deu para executar... Porque não havia condições mesmo... Do nosso clima... Do nosso ambiente aqui... Por exemplo... Se tinha um aí... Teve... Teve um produtor... Que chegou do Goiás... E ele sentou comigo... Especificamente... Não foi nem para a área técnica... E ele queria plantar café... Ele veio com a ideia de que ele ia plantar café... Em cartilhas e tal... Eu escutei ele... Acho interessante... Eu não conheço nenhuma variedade de café... Que seja adaptada à nossa região... E a primeira coisa que a gente tem que ver com o agricultor... É a questão do financeiro dele... Como a Secretaria Municipal de Agricultura... Hoje faz um papel de extensão... Porque existe uma diferença... Entre extensão rural... Entre extensão rural... E assistência técnica... A assistência técnica... Qualquer engenheiro agrônomo faz... Agora a extensão não... Agora a extensão não... Por que a extensão nem todo mundo faz... Porque como o próprio nome já diz... A extensão é que você entenda melhor a situação... Então por que eu estou falando disso... Porque quando esse agricultor chegou até... A mim perguntando sobre a possibilidade de plantar café aqui em Caxias... Primeiro a gente foi logo em cima dele... Onde é a localidade que você quer plantar isso... Qual é a área que você quer fazer esse negócio... Porque Caxias é uma cidade muito boa... Ela tem vários perfis de solo... Ela tem vários tipos de solo... Ainda há pouco eu mesmo estava na área de um amigo meu... Agora no final da tarde... Inclusive ele está na live aí... E o solo dele... Você anda metros... Tem uma parte que é a área em loja... Lá em cima tem uma parte mais... É a área em loja... Então assim... Caxias ela tem esse diferencial... Se você for aqui para a região do... Terceiro distrito... Terceiro distrito... Você vai ver mais um barro... Você vai ver mais um barro... Aí quando você pega aqui na saída... E no sentido de São Luís... Você vê mais uma parte arenosa... Então assim... A agricultura é um projeto... É um projeto minucioso... Que a gente tem que dar... Tem que... Tem que... Observar os detalhes... Observar os detalhes... Não é só colocar a sementinha no chão... Não é só colocar a sementinha no chão... São cinco anos de curso... Cinco anos de curso... Mais de setenta cadeiras... Mais de setenta cadeiras... Nós pegamos matemática física... Nós pegamos... Nós pegamos... É a parte de... Topografia... Irrigação ou de drenagem... Trabalhamos com anatomia animal... Então assim... Como o leque é muito grande... A gente tem que observar todas as informações... Então quando essa pessoa vem falar comigo... A primeira pergunta lá... Que eu fiz qual povoado que você vai... Querer implantar isso... Aí ele foi falando e tal pra gente... Qual variedade tu vai usar... Não, eu trouxe uma do Goiás e tal... E aí você plantou ela... Vamos fazer um teste... Você bota a planta lá... Você faz a mesma coisa que foi feita no Goiás... Você faz a mesma coisa que foi feita no Goiás... Aí você vai me responder duas perguntas... A primeira pergunta é a seguinte... A primeira pergunta é a seguinte... Com quanto tempo o café deu e se deu? Com quanto tempo o café deu e se deu? Porque a planta nascer é fácil... Com a planta nascer é fácil... Agora ela frutificar é outros quentes... Agora ela frutificar é outros quentes... É porque aí é que mora a grande questão... Se vai dar dinheiro ou não é... É porque sim... Dela render... Ou seja, dela dar... É porque sim... Plantar por esporte... É muito difícil quando você não tem um poder aquisitivo alto... E aqui em Caxias ninguém planta por esporte... E assim... 99% ninguém planta por esporte... Então... Você sempre quer ter um retorno, né? Com certeza... Então assim... São sonhos que hoje não podem estar adaptados à nossa realidade... Mas no futuro por que não? Mas no futuro por que não? Quem sabe eles conseguem cultivar do café que se adapta à nossa região, né? Com certeza! Com certeza! A gente está vendo também que alguns projetos foram realizados... Eu queria começar falando pontualmente... A gente pontuando cada um deles... Foi no começo... Eu vi um projeto de ovos caipira... Eu queria que a gente pudesse adentrar um pouquinho em cada um deles... Só para a gente explicar o que é o projeto... No caso do projeto de ovos caipira... Como é que... Quantas pessoas estão inseridas nele? Qual é a lógica desse projeto? Por que ele foi criado? Na verdade... Na verdade... Sim... Na verdade o que ocorreu? Nós já tínhamos um projeto de trabalhar agricultura com Caxias... Porque... Caxias é a cidade que tem o maior efetivo de aves do Maranhão... Já começa por aí... Então assim... Falar em agricultura e não falar em Caxias... Nos dados, números... É quase... Impossível... Tanto é que em todas as reuniões que eu participei... Enquanto estava funcionária do Estado... Esses dados eram sempre demonstrados... Só que... Eu não gosto muito de dados... Porque para mim os dados tem que ser ligados... Ligados... A renda, né? A renda, né? Eu gosto muito da qualidade, não do número... Entendi... Então assim... Caxias tem o maior efetivo de aves do Maranhão... E... E... E desse jeito... E desse jeito... Como era que a gente ia... Estamos vendo aqui para mim... Está dando um eco... Está dando um eco... Eu acho que é porque você está escutando por uma... Tem alguma caixa ligada? Tem algum retorno aí? Não... Eu estou escutando pelo... Fone de ouvido... Fone de ouvido... É... Eu vou tentar tirar o fone novamente... E ir para mais perto... E ir para mais perto... Bora? Bora? Vai... Fale aí... Está bom? Está bom? É... Só... Só o pessoal aí... Só para saber se deu... Está bom agora? Está bom agora? Vamos falando... Aí o pessoal vai dando retorno... O Chagas aí vai dizendo... Se está... Se o eco... Diminuiu... Pois bem... Pois bem... Então... O que que acontece? Então quer dizer que falar em avicultura no Maranhão... E não falar em Caxias... É um contrassenso... Digamos assim, né? Com certeza... Com certeza... Nós temos que falar do Maranhão... Do Maranhão... Então assim... Então assim... Nós procuramos... Nós procuramos... Por que que Caxias... Tem um forte número de águas... E faz o desenvolvimento dessa prática... O que que nós vamos... O que que nós vamos criar... Criar... Principalmente... Que é o foco... Que é o foco, né? Sem atrelar isso... É para o esporte? É para o esporte? É só para o mundo? Pode até ser... Pode até ser... O áudio está um pouquinho baixo... Tá... Eu acho que mesmo ficando com o... Com o eco... Eu acho que vale a pena continuar com... Headphone... É... Com o headphone... Porque o áudio está melhor... Pronto... 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 Eu vou tentar baixar o meu aqui... Só para ver se é melhor... Vou baixar... Então... Nós começamos a... A visualizar... O que que estava acontecendo em Caxias... Né? Nós temos número... Mas não temos qualidade... E... Nós pedimos que a equipe... Técnica... Fizesse um levantamento... Sobre ovos... Aqui na cidade de Caxias... Porque a... A galinha... Ela tem duas possibilidades de renda... A carne... E a produção de ovos... E nós descobrimos que em Caxias... 90% dos ovos consumidos... Pela população caxiense... Não eram oriundos da nossa cidade... Então ficava uma coisa esquisita... A maior quantidade de aves... É... Nós temos o maior efetivo de aves do Maranhão... E não temos produção do que a galinha mais produz... E não precisa às vezes nem de um... De um galo para produzir... Né? Então a... Nós... A nossa equipe técnica... Essa ideia foi praticamente de um... Um engenheiro da nossa equipe... Ele chegou e disse... Luciano... Vamos trabalhar com... É produção de ovos... Aí eu cheguei... Falei com ele... Eu disse... Não, tudo bem... Vamos sentar e vamos projetar isso... Né? Vamos projetar isso... Né? Mas a nossa ideia... Era que nós projetássemos isso... No sentido de gerar renda para o produtor... Então nós fizemos um edital de chamamento público... Né? Público, né? E dentro dele nós colocamos... Algumas das situações que nós gostaríamos de trabalhar... Não no sentido... De que nós queríamos... Não selecionar... Só quem a gente queria... Mas no sentido de quem ia dar prosperidade para o projeto... Porque... Infelizmente... Envolveu o maior número possível de pessoas também, né? Porque... Infelizmente... Julimar... Pois não... Está carregando aqui... Beleza... Tudo certo... Você está me escutando, secretário? Voltou? Voltou? Voltou... Voltou... Então... Então a ideia inicial era... Consegue me escutar? Não está escutando, não... Enquanto a gente vai resolvendo... Voltou? 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 Voltou... Agora sim... Está dando para escutar... Estão pedindo aqui para a senhora baixar um pouquinho o seu áudio... Talvez melhore um pouco mais aí... Resolvendo... Resolvendo... Eu sugiro que a senhora saia e entre novamente... Estou tentando restabelecer aqui a conexão... Estamos ao vivo... Vamos ver aí se a... Agradecendo aí... A agricultura... Acho que é melhor mesmo ela entrar novamente... Vamos restabelecer aqui... Estamos recebendo a secretária de Agricultura e Pesca, Luciana Soares... A gente está conversando um pouco sobre a agricultura... E um pouco sobre os projetos que a secretaria está desenvolvendo em Caxias... Na gestão dela... Vamos ver aqui... Se a gente consegue estabelecer o sinal... Direitinho... Isso... Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo... Para que nós chamássemos pessoas... Para que nós chamássemos pessoas... No sentido... No sentido de... 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 Então nós solicitamos que fosse feito esse chamamento público E colocamos algumas regras e alguns fatores que nós gostaríamos que fossem trabalhados Em cima disso nós selecionamos hoje 60 produtores Com lotes diferentes até por conta da estrutura Lembrando que a Secretaria Municipal de Agricultura é uma secretaria Que ela visa atender o pequeno, o médio e o grande produtor Então nós não podemos fazer discrepância Nós não podemos fazer diferença entre eles O edital é aberto para quem quisesse adentrar na possibilidade de conseguir Esse lote de frangas Outra coisa que nós levamos em consideração foi a taxa de mortalidade A nossa equipe teve uma preocupação imensa Em pegar outros projetos que não tiveram futuro Aqui em Caxias mesmo E ver o porquê que eles não iam para frente Então nós descobrimos que a taxa de mortalidade Quando você entrega pintinhos é muito grande Principalmente quando essa pessoa não tem conhecimento adequado De como vai fazer essa criação Qual o manejo ideal para a criação Então nós resolvemos não entregar pintos Mas sim frangas De uma linhagem intermediária A gente não pode dizer que é uma linhagem de top Uma linhagem topo de linha Por quê? Porque nós queríamos atrelar duas características Uma a produção de ovos E outra que o frango A ave Ela tivesse Como é que a gente pode dizer? Que ela tivesse uma característica caipira Muitos pensam que a galinha caipira É a galinha que você pega ali no interior Que você não sabe a raça definida Quando na verdade isso não ocorre A galinha caipira depende muito do manejo Que é feito com a galinha É mais resistente, digamos assim Ela consegue dar Ela resiste do ponto de vista Porque é diferente do frango O frango Mas o frango pode ser caipira, sabia? Pode Ah, pode? Pode Depende muito do manejo que você vai fazer com esse animal Com a galinha Por quê? Porque o manejo é que faz ela ser caracterizada como caipira ou não Só que a maioria das pessoas acham que a galinha caipira É aquela galinhazinha que você vê correndo de um lado para o outro Então até que o agricultor ou que o produtor entendesse Que existe essa possibilidade de qualquer frango ou qualquer linhagem de galinha, de ave Vira a ser caipira Nós iríamos ter que reeducá-los de um fato que ele já conhece há 30, 50 anos Então nós buscamos essa linhagem que é uma franga da linhagem banquiva Ela tem uma produção um pouco acima da média Mas ela não chega a ser a mais produtiva dentro das várias existentes no Brasil Nós escolhemos Qual é a região que ela mais incide? Como assim? Qual é a região que ela é mais trabalhada, essa linhagem? Aqui no Brasil Ela é trabalhada no Brasil todo Ah, no Brasil todo, né? É, ela é trabalhada no Brasil todo Então nós tivemos essa preocupação, né? Porque se nós entregássemos para o agricultor uma franga Com uma característica diferente do que a gente já encontra aqui na região de Caxias Que eles consideram caipira Ia ficar uma coisa estranha, um projeto estranho E até que nós conseguíssemos desmistificar a ideia dele Que a galinha caipira é aquela do interior E não um processo de manejo que a torna caipira Nós iríamos levar muito mais tempo Então, em cima disso, a gente adquiriu E começamos a selecionar Visitamos todos os contemplados Porque desde quando nós iniciamos essa gestão A nossa preocupação é conhecer as pessoas que são assistidas pela agricultura Então, assim Em torno de quantos povoados essas pessoas estão? Elas estão em torno de quantos povoados? Hoje eu acredito que devem estar em torno de 40 povoados Então, é um projeto que abrange 40 povoados Então, são 60 famílias, digamos assim, né? Sim, hoje nós temos 60 famílias no projeto, né? E, assim, a gente teve o interesse e a preocupação de trabalhar lotes diferentes De acordo com o poder aquisitivo de cada família Porque criar também não é fácil, é igual menino Eu vou lhe dar uma informação aqui Eu fui ontem Foi ontem à rodagem Ao povoado rodagem E, na volta, eu encontrei Eu vim olhando, assim, as casas Aí eu olhei, assim, uma Uma casa está dizendo Ovos caipiras à venda Eu achei interessante aquilo ali E já tem na zona rural toda, né? Porque a gente não via isso aqui na zona rural, né? Não, nós não vimos E o mais interessante é que os contemplados do primeiro lote Procuram a equipe técnica para comprarem lotes agora Porque a produção dele vai tão boa Que eles conseguiram atrelar a Quiroar Renda E já estão querendo aumentar Hoje uma cartela de ovos caipira é no mínimo R$27,00 E, assim, o manejo é fácil A preocupação da equipe técnica em fornecer informações De como produz a ração Qual é a data certa para você poder vacinar os animais Isso daí faz uma diferença muito grande Então... O ovo caipira, ele é mais consistente, digamos assim Ele é mais... Tem alguma... Ele é mais... Digamos que ele tem mais sustância, digamos assim Ele tem mais proteínas, no caso, né? Proteínas, né? Porque o que... A nossa alimentação diz muito sobre a gente, né? É verdade Não é diferente... Não é diferente em um animal Como o manejo de uma... O ovo caipira É... Por exemplo Se você pegar um frango Frango branco, né? Começa a alimentar ele somente com ração E fazer um comparativo com o mesmo frango Um frango... Um outro frango branco Alimentando ele Fazendo o manejo diferenciado É... Com a ração O milho E algum tipo de vegetação Você vai ver que esse segundo frango Ele tem uma resistência maior Do que o que é alimentado somente com ração Não tenha dúvidas De que esse segundo frango Ele vai ter um potencial caipira Que o outro não vai ter De jeito nenhum Então o manejo Ele... 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 Cita essas diferenças Ele cita essas diferenças Então dessa forma Consequentemente O ovo caipira Ele tem muito mais proteína Do que um ovo de frango branco Porque o ovo de frango branco É alimentado apenas com ração E o ovo caipira não Ele tem uma... Um manejo De uma alimentação diferenciada Diferenciada Esse projeto Ele já fechou? Ele já concluiu? Ou ainda falta entregar mais? Nós vamos findar o projeto Até outubro desse ano Né? Fazendo um levantamento Da forma De... A computar os nossos dados Saber o que foi de sucesso Então até outubro desse ano Nós estamos trabalhando ainda Nesse projeto Para depois criar um outro projeto Porque nós fazemos... Nós fizemos todo o processo corretinho Prestando assistência técnica E essas pessoas Que por nós Foram contempladas Com os lotes Vão caminhar com as próprias pernas E as dúvidas que eles têm Eles nos procuram Então esse é o papel As pessoas já estão procurando Para andar com as suas próprias pernas Digamos assim De maneira independente Sem precisar tanto assim Da secretaria Sim, sim E esse é o papel fundamental De gerar renda Numa secretaria de agricultura No futuro O que nós esperamos? Que a primeira pessoa Que nos procurou dos ovos Caipira Elas cheguem até a agricultura E passem a dar aula Para os nossos técnicos Porque... Relatos de experiências, né? É, relatos de experiência Vivências que a assistência técnica Não tem Porque não cria Ela só fez aquele estudo E aquele estudo Foi colocado na mão do agricultor Então o agricultor É que tem mais potencial De informação Do que o próprio técnico Que passou as primeiras orientações Então no futuro A gente espera Que já aconteça Assim, isso, né? Teve gente que fez Estruturas De... Da onde a galinha Coloca o ovo Diferente Eles mandam fotos Bebedouros diferenciados É, estrutura Da parte Da construção rural Da onde a... A frango E a galinha Ficou diferente Então assim É um fator Que a gente tem sempre Uma comunicação com eles E a gente vai Pegando as ideias Que eles vão repassando Para a nossa equipe E repassando para o próximo Porque assim Agricultura é esse processo De aprendizado Ninguém sabe tudo Ninguém sabe tudo Com relação Vamos mudar Já para um outro projeto Que é aquele Do Feijão Calpi, né? Sim Esse projeto aí Ele está sendo... O Dióvis Caipira Ele está nos três distritos Já, né? Tem, tá Três distritos, né? No caso do... Do Feijão Calpi Ele... Como é que... Como é que vocês estão Trabalhando essa ideia? É para abranger também A princípio Uma região Um distrito Especificamente Ou são todos? Como é que vocês estão Trabalhando isso? Na verdade Não existe um projeto Específico do Feijão Calpi Caxias Ela é uma grande Produtora Do Feijão Calpi É a variedade Que mais se adapta A nossa região Até porque Essa variedade Ela foi criada Especificamente Para essa região Que vem do Mato Grosso Para cá Para cima Né? Então, o que foi criado Aqui Foi que nós fizemos Um termo de cooperação Técnica com a Embrapa Né? E eu não sei Se vocês sabem Foi de Teresina, né? Que saiu Os primeiros relatos De produtividade De um melhoramento genético Em cima do Feijão Calpi E Essa equipe da Embrapa Que fez esse termo De cooperação A Embrapa Meio Norte Que fez o termo De cooperação técnica Com a Prefeitura Municipal De Caxias Ela visou Atrelar o conhecimento Que ela tem Junto ao conhecimento Do agricultor Implantando unidades De referência Na cidade Então, qual era O principal projeto E nós conseguimos Que esse projeto Fosse à frente? Fazer um comparativo, né? Porque, como eu lhe falei A extensão rural Não é assistência técnica Para você falar Para um agricultor Que dessa forma É melhor Não é tão fácil Às vezes Nem todo mundo Assimila O que vocês fizeram Com a implantação De unidades De referência No município É o que a gente Pode chamar De extensão rural É isso? Ele é um processo De extensão Mas com o É uma forma Lúdica Você faz um comparativo Essa forma É o que a Embrapa Estudou durante anos Dessa forma Ela conseguiu Produtividade X Agora Você implantando Desse jeito Você possivelmente Vai conseguir Alcançar resultados Comparativos A isso Mas o agricultor Ele não aceita Sim Como é que a gente Vai conversar Com uma pessoa Que tem 30 anos Executando Determinada situação E você chega Do nada Diz assim Está tudo errado Ou então A maioria aqui Não é assim Ou então Se você fizer Desse jeito Desse jeito Vai dar melhor Do que o que você está Eles não aceitam Tão fácil É verdade Então Dessa forma É uma forma lúdica De você fazer Com que eles Aprendam A produzir melhor Então foi instalada Essas duas unidades De referência De um lado O que a Embrapa Estudou durante anos Espaçamento Quais produtos Vão ser aplicados A adubação E algumas variedades Diferentes Do outro lado O que ele faz Sempre Uma parte A Embrapa plantou Junto com O município De Caxias E a outra A gente deixou O agricultor livre Para que no final Nós fizéssemos Um comparativo O que que foi melhor Foi melhor É a forma Obviamente Né A gente entrou Também cego Foi cego Vai que o do agricultor Dava melhor Aí dessa forma A secretaria Iria aprender Com o agricultor Junto com a Embrapa Porque como eu falei Anteriormente Dentro da agricultura Ninguém sabe de tudo Nessa área da agronomia Ninguém sabe de tudo Nós estamos Constantemente aprendendo Todo dia É uma inovação Lá no início Da live Nós comentamos Que o que pode Não ser feito Hoje Amanhã Pode ser feito Com Excelência Então assim Há um aprendizado Mútuo Entre o agricultor E uma empresa A maior empresa De pesquisa Do país E uma secretaria Municipal E esse projeto Quanto foi Quantas pessoas Participaram Quantos agricultores Olha A gente contabiliza Com mais de 130 Porque foi aberto Ao público Todas as reuniões Que nós fizemos Encontro Nós sempre demonstramos A Embrapa também Sempre demonstrou Mostrar todo o passo a passo Para o agricultor Nós chamávamos sempre A comunidade que estava Até pessoas de fora Vieram ver esse projeto De outras comunidades Vieram De outros distritos Para o primeiro O terceiro distrito Visualizar o projeto Para conhecer A unidade de referência E levar o conhecimento Ali aplicado Para as áreas Que eles cultivam Em outros distritos E eu acredito Que isso Envolveu Mais de 160 A 180 pessoas Aqui Porque Não só Os agricultores Levaram o conhecimento Os técnicos Também levaram O conhecimento O próprio pessoal Da Embrapa Conseguiu visualizar Coisas diferentes Porque É um conjunto Que faz essa obra Não há uma receita Certa para plantar Aqui dá certo Ali não dá Então assim Eles levaram esses dados Computaram E estão fazendo Artigos Em cima disso Os dados Ficam com a Embrapa Quando nós coletamos Os dados Nós podemos ver Que Caxias Teve uma produtividade Equiparada Ao Mato Grosso Que é o maior produtor De feijão calpi Do Brasil Então significa Que dá certo Sim Plantar Feijão calpi Aqui Larga escala Para que seja Feita uma revenda E por que não No futuro Criar um polo De feijão calpi Aqui na cidade A produtividade Se não me falha a memória Foi de mil Mil e quinhentos Mil quatrocentos Quase mil e quinhentos Quase mil e quinhentos Como é que é? É quilos, é? Comparado É quilos Por hectare? Por hectare É, por hectare Então só para que O pessoal de casa Fique atento a isso Do jeito que o agricultor Hoje produz o feijão aqui Ele produz o que? Umas Quinhentos quilos? Quatrocentos? É por aí, né? Ele não chega a isso tudo Não Hoje a média deve ser Em torno de Quatrocentos e oitenta quilos Ou seja Você triplicar isso Foi uma colheita Se nós colocássemos Em número real Foi uma colheita De vinte e oito sacas De feijão Então é muita coisa Soja hoje Para você estar pagando O hectare São trinta toneladas Perdão São trinta sacas de soja Você paga o hectare Que você investiu E soja tem um melhoramento Muito mais antigo Do que o próprio feijão calpi E soja é uma commodity Ela é uma cultura Que tem muito mais investimento Tanto nacional Quanto internacional Porque ela mexe em bolsa Produto interno bruto É muito exportada Então assim O recurso para você trabalhar Com a soja É muito maior Do que E melhorar a soja Estudar a soja É muito maior Do que o feijão calpi E você vem para uma cidade Como Caxias Uma cidade Que tem um alto potencial De desenvolvimento Na agricultura Mas andava um pouquinho Adormecida Por muito tempo Muito tempo Né? E conseguir Esse feito aqui É algo magnífico Né? Porque você consegue Visualizar Caxias Daqui a dez anos De fato A agricultura Não é um trabalho Que eu plantei Hoje amanhã Eu colhi Eu estou rico Não A gente É tijolinho Por tijolinho A ser trabalhado Né? Para que no futuro Nós possamos desenvolver Essa parte da agricultura Consequentemente Atrelar isso A nossa economia E ter uma liberdade Também na cidade Né? É Caxias É uma cidade Muito grande Né? Mas Infelizmente Devido Isso é uma crítica Que eu até faço Infelizmente Devido a vários fatores Deixou de caminhar Muito tempo No sentido De que A gestão E a prefeitura Ela é só Para gerir a cidade Ela não é Uma estrutura Que vai fazer Doação De empregos Ela não tem Essa estrutura Entendeu? Então a gente Tem que começar A pensar Dentro da cidade De Caxias No desenvolvimento Do setor privado E a agricultura É o primeiro ponto Que você tem Que trabalhar Só para você Ter uma ideia Dessa produção Dessa unidade De referência De feijão Calfio Nós implantamos No povoado Boca da Mata E a pessoa Eu achei Eu achei muito Interessante Esse relato Até por onde Anda por aí O prefeito De Caxias A gente fala disso Ele se surpreendeu Com o servidor Ao pedir demissão Do serviço público Para investir Na agricultura Ou seja Ele viu Que lá Estava dando Mais resultado Do que Com certeza E ele está Sempre em contato Conosco Sempre falando O que ele está Provisindo Então assim Esse mercado Ele tem que ser Feito aqui Na cidade de Caxias Ele tem que ser Trabalhado Para que no futuro Haja essa Contribuição Do poder público Na evolução Dos agricultores Mas que eles trabalhem Também soltos No sentido De desenvolver É a cidade É claro que o feijão calpi Ele ganhou Mais publicidade Do que as outras coisas Durante esse A gente falou Muito feijão calpi Ao longo desse Último ano Mas Você não trabalha Só com isso Só com Orientando Para o feijão calpi Tem o arroz Tem o feijão Tem o feijão Mas tem Tem a A mandioca Tem outras Como é que foi Trabalhar também Outras Outras culturas Vocês percebem Que o agricultor Ele está Mais sensível A absorver Essa informação técnica A ser ajudado Porque às vezes A pessoa Tem dificuldade Em se permitir Ser ajudado Sim Hoje nós conseguimos Isso Nós somos Muito procurados Pelos agricultores No sentido De orientação técnica O que vai utilizar Como é que a gente Vai fazer E várias Outras culturas Melancia Nós tivemos Aqui No ano passado A produção De melancia Equiparada A média Nacional Foi feito Até um vídeo Institucional Da prefeitura Demonstrando Isso Daqui a 15 20 dias Nós já vamos Estar colhendo Do mesmo potencial Então assim Nós temos melancia A produção De abóbora A própria Mandioca Nós somos Grandes produtores De mandioca Aqui Temos O feijão Calpí Que já foi Supracitado Aqui Nós temos Hortaliça Nós temos Grandes produtores De hortaliça Temos bons produtores De melão Também Aqui na cidade De Caxias Onde nós Adquirimos Pelo PAA Alguns produtores De fava Mas de forma Empírica Enfim Nós temos Todo tipo De produção Em Caxias Nós já fomos Procurados Pelos produtores De soja Aqui de Caxias Principalmente Para a gente Dar um norte Das localizações Que nós temos De tipos E perfis De solo Para implantação Dessa cultura Aqui Nós também Já ajudamos Pessoas Que foram Implantar Culturas A soja Aqui Disponibilizando Também Nosso maquinário Porque como eu falei Anteriormente Nós somos Uma secretaria Que é para trabalhar Com todo tipo De agricultor Pequeno, médio e grande Nós não fazemos Distinção disso Obviamente Que nós destinamos Primeiro Os nossos recursos Para quem tem Menos acesso Mas isso não Impossibilita De nós Fazermos parceria Com grandes produtores Então assim Caxias Ela tem uma Produtividade Em torno De quase Tudo que é Consumido Seja na Agricultura Familiar Ou patronal Pois é Eu estava até Falando disso Hoje As pessoas Os agricultores Eles solicitam Muito mais As máquinas Eles estão Querendo Muito mais Trabalhar A sua terra Desenvolvimento Né O desenvolvimento Ele necessita Chegar Principalmente Nesse setor Né Não dá Mais Para a gente Viver Como Anteriormente Na roça Do toco Roça Itinerante Isso daí Eu espero Que daqui a uns Dez anos Seja passado Até porque A degradação Do meio ambiente É muito grande Nós somos colados Ali a secretaria Municipal Do meio ambiente Você pode Trabalhar O mesmo lugar A vida toda A vida inteira Você seleciona Uma área Para produzir E vai É Aplicando A tecnologia É isso Queria que a senhora Destacasse exatamente Um pouco Falasse um pouco Da produção De melancia Porque ano passado Quando a gente fez Foi feita uma reportagem Sobre A produtividade É produtividade Se não me falam Isso Ou seja Ela foi Quase que superior A lugares Que tem Já tem uma tradição Pernambuco Por exemplo Um dos maiores produtores De melancia Do Brasil Ela foi Uma produtiva Fora daqui Esse material Foi isso? Oi? Repercutiu Fora daqui Essa experiência Sim Fomos procurados Por pessoas Do Pernambuco Porque Quem trabalha Com essa cultura Aqui na região Sabe que a melancia Produzida no Maranhão É uma melancia Com sabor Mais adocicado Do que a melancia Do Pernambuco Nossos tipos De solo São muito mais favoráveis Ao cultivo Dessa curcubitácea Do que o solo Do Pernambuco Só para você ter ideia O quanto O desenvolvimento E a tecnologia E o estudo Em cima Da agricultura É feito Que consegue Se produzir No sertão Petrolina Por exemplo É uma das maiores Produtoras de melancia Mas assim Quando a gente Produz A gente quer Atrelar O sabor Não adianta Você ter Aquilo bonito E quando você Vai comer É ruim Não tem gosto Então assim A nossa produção Aqui no Maranhão Ela tem Essa característica Porque nosso solo É mais rico Em potássio Que é Um nutriente Que faz com que Haja essa disponibilidade De Brix Na melancia Que é o açúcar Então Em cima disso Nós fomos Procurado Por pessoas De fora Porque Eles acharam Interessante Esse vídeo Circulou Muito Circulou O nordeste Todo E eles Eles nos Procuraram Para Comprar Entender Como foi Que nós fizemos Esse feito Porque realmente Foi algo Fantástico Eu sou Uma pessoa Que sou apaixonada Por Bitáceas Melancia Melão Abóbora Então assim Esse fator Que nós Trabalhamos Aqui em Caxias Fez um diferencial Muito grande Porque tornou Caxias reconhecida Em outras cidades Que legal E é isso que nós Queremos Conhecer Que nós Sejamos reconhecidos Aqui Pela produção Agrícola Porque a maioria Das cidades Que tem Essa produção Agrícola Evoluída Elas são cidades Com poucos Problemas Econômicos É verdade Eu estava Observando Espero que volte Logo Porque a gente Sabe que No momento Não está sendo Possível A feirinha Da gente Mas o reflexo Da feirinha Da gente Foi isso A gente viu Que a agricultura Familiar Ela estava Chegando aqui Com muita E com rentabilidade As pessoas Conseguiam Lucrar E conseguem Elas não estão Paradas Elas estão Vendendo Elas continuam Vendendo Só não é na feirinha Da gente Mas elas estão Trazendo e vendendo A gente tem um grupo Eu sempre posso Observar Elas fazem propaganda E vão deixar Estão trabalhando Muito nessa época De pandemia Conforme A situação atual Deliver Enfim Exato E eu estava Eu sempre fazia Eu faço questão De comprar Na mão Do agricultor Familiar Porque assim E eu queria até Que a senhora falasse Um pouco disso Geralmente A gente Quando a gente Vai a um Supermercado Nem todos os Supermercados Compram coisas De perto Mas eu queria Que você colocasse Falasse exatamente Disso Quando a gente Consome De um lugar Que é mais próximo Da gente A alimentação Necessariamente Tende a ser Mais saudável Porque a gente Está conhecendo Como é que é O modo de produção Dela Ou não tem Nada a ver Isso aí Depende Depende Primeiro a gente Tem que conhecer O produtor E quem está Produzindo Como é que ele está Qual manejo Que ele está Utilizando Naquela área Enfim Então isso é Muito relativo Aqui Em Caxias A gente Sempre tem Sempre em todas As minhas falas Eu busco Fazer com que a população Principalmente o pessoal Do mercado central Adquira produtório De Caxias mesmo Porque além De incentivar Essas pessoas A produzirem mais Deixa o dinheiro Na nossa própria cidade Mesmo Não vai estar Comprando de pessoas Que vem aqui Só vender E vão levar o dinheiro Para os seus respectivos estados Exatamente